O nome Iguanas, então aumente o som Salve, salve, o Atitude.com tá no ar, a gente recebe aqui a banda Iguanas O que você quer quando vem aqui? Eu não consigo ver sua pretensão O que você acha dessa confusão? O que você pensa quando está no chão? Quando o seu ouvido começa a zumbir O que você espera encontrar aqui? Eu quero apenas estar aqui Eu pensei em morrer, mas eu não consigo Eu quero apenas estar aqui Eu quero apenas estar aqui Será que você pensa como eu? Será que você pensa como eu? Depois de dois tempos, o que está ilenso? Depois da ativação, você está pronto O que você acha dessa confusão? O que você pensa quando está no chão? Quando o seu ouvido começa a zumbir O que você espera encontrar aqui? Eu quero apenas estar aqui Eu pensei em morrer, mas eu não consigo Eu quero apenas estar aqui Eu quero apenas estar aqui Eu pensei em morrer, mas eu consigo Eu quero apenas estar aqui Eu quero apenas estar aqui Será que você pensa como eu? Será que você pensa como eu?